E na noite de gala do basquetebol não poderiam faltar personalidades e ela, a rainha do basquete, veio marcar presença e Hortência, gente nova, juventude aí sendo homenageada e recebendo o prêmio pela primeira vez. Que maravilha, né? Eu lembro de quando eu comecei há muito tempo atrás. E é interessante que eu tinha me esquecido, porque eu achava que eu era alta. Aí eu cheguei e fiquei do lado do Rolando e da Joyce, porque eu vi que eu sou uma anã. E essas meninas que estão começando agora já são maiores que eu. Maravilha, eu acho bacana ver a emoção dessas meninas receberem o prêmio pela primeira vez. É muito bacana. E você, sendo aí um ícone nacional do basquetebol, tem um amor especial pelo Paraná, está aqui com projetos, novidades, voltando aí, conta pra gente um pouquinho mais sobre esse novo projeto. Eu tenho uma relação de emoção com o Paraná já de muito, muito antiga. Nós tínhamos um projeto aqui que infelizmente eu tive que ir embora, o projeto não deu continuidade, a gente está querendo retomá-lo agora, que é o Centro de Excelência do Basquetebol. Então, o Amarildo, que é o presidente da federação, me chamou pra poder ajudá-lo a implantar novamente esse projeto aqui. E eu aceitei o convite, porque o Amarildo é uma pessoa que batalha muito, é um cara animado, é um cara apaixonado por aquilo que faz. E eu, como sou o meu perfil, muito parecido com o dele, resolvi aceitar o convite. E hoje você passeou pro São José dos Pinhais, foi no shopping, arrumou o cabelo. Fui no shopping, fui pra paricada, me deram presente, arrumei cabelo, fiz a unha, ganhei. Ah, é isso que eu ia mostrar, que é o seguinte, né, nós vamos mostrar a imagem de você falando aí no microfone, olha lá, as duas aqui. Começou a perua aí, ó, eu ganhei esse anel de perua, que é lindo, maravilhoso, já estou usando. A grife Vera Rosa. E você acompanhou então aqui a noite do basquetebol paranaense aqui no Dom Antônio, em Curitiba. E você acompanhou então aqui no Dom Antônio, em Curitiba.